Capital do Chile. Pegue a saída 8 e depois pegue a avenida Américo Vespúcio. Em 500 metros, vire à direita na rampa de acesso. Em 200 metros, curva suave à direita. Dá oi, amor. Bora. Curva suave à direita em direção à Avenida Presidente Eduardo Freymontalba e depois curva acentuada à direita na Avenida Presidente Eduardo Freymontalba. Presidente Eduardo Freymontalba. Em 300 metros, pegue a saída à direita. Essa é a faixa da direita e pegue a saída em direção à Avenida Presidente Eduardo Freymontalba. Redeio e Legendas Pedro Foscove O Róể tem que oferecer o direito de governo de Ofon De Clafiscar açúcar à direita. Hoje é a oportunidade de fazer o Jaeger de Saúde para a Avenida Presidente Eduardo Freymontalba. Segundo momento, Gua Leắciei e Suaves portafes sindicatos. Que loucura Eu fui Descarregar da outra vez A gente entrou aqui Aqui? Aqui As coisas As coqueiras Bem movimentada A rodovia Aquele edifício Ao sur Alameda O que está escrito lá? Ao sul Essa aqui é a rodovia Ruta 5 É a Panamericana Bem-vindos à autopista central Uma das maiores Rodovias Corta três ou quatro países Essa Panamericana Ruta nacional 5 Ruta nacional 5 Movimentada, hein? Autopista central Continui por 40 km Cidade lá longe Os edifícios Centro deve ser pra lá É o centro É tipo uma rodoanel? É Olha pessoal É o centro Nós não vamos passar no centro Estamos passando por fora Olha a cadeira de flor Que bonito Dos dois lados É o centro É o centro Têm uma rodoas E o centro É o centro É o centro A gente não vai passar no centro Vamos lá. Esse treco aqui está atrapalhando de mostrar o outro lado.